Bem com vocês, o vídeo começou meio diferente, escuro, com bastante luz ali brilhando. Não vai ser assim o vídeo, é só pra mostrar pra vocês que estamos com um novo cenário. Eu decidi vir gravar agora no meu quarto, porque eu achei que aqui é mais silencioso, então até mesmo é mais fresco e é mais fácil eu conseguir falar com vocês, vocês conseguirem me escutar bem. Então pra ficar mais bonitinha eu coloquei algumas luzes, mas não vai ficar assim, eu vou melhorar muito mais. Mas vai ter bastante luz, é só isso que eu queria dizer pra vocês. Então já vamos voltar ao normal e a luz vai voltar a ser ligada, não se preocupem. Bom, então agora sim, voltamos com a luz normal. Então sejam muito bem-vindos ao meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Carla Roberta e eu espero que você se sinta muito à vontade aqui, que vocês gostem dos conteúdos, que você se sinta à vontade pra perguntar, pra tirar suas dúvidas. Se você ainda não me segue no Instagram, o link vai estar aqui embaixo. Então não deixe de me seguir, porque lá eu tenho um contato mais direto com vocês. Lá a gente pode conversar através do direct, então eu consigo mandar áudio, que agora é uma nova atualização, né, do Instagram. Então tá bem mais fácil, tá? E bem mais simples de falar com vocês. Tá muito calor aqui onde eu moro, muito, muito. São, acho que por volta de 7, 7,15 agora. Gente, tá 33 graus, então tá muito calor. E eu tô aqui com essa maquiagem detendo, com esse cabelo solto. Mas, por um bom motivo, eu vim mostrar um produtinho novo, que eu estou testando pra vocês. Então esse vídeo vai ser diferente, tá? Porque estamos fazendo vídeo em partes. Então a primeira parte eu vou falar pra vocês, tá? Sobre os produtos que eu comprei, os benefícios, tá? E os malefícios e tudo mais. Depois eu vou mostrar pra vocês como foi o passo a passo pra mim cuidar do meu cabelo. E por último eu vou mostrar o resultado, tá bom? Então esse que você tá vendo aqui não é o resultado. Você já pode ver que o cabelo tá bem brilhoso e olha que nem toda uma parte assim da luz. Mas eu vou mostrar melhor pra vocês no final do vídeo, tá bom? Então, dois produtinhos que eu comprei, tá? Foi por meio que um acidente. Foi o condicionador, não, a máscara e o shampoo, que é da Skaf, que era a Max, tá? Por que que eu digo que foi por acidente? Não conheço essa marca, nunca vi, nunca ouvi falar, nunca vi esses produtos. Então pra mim são novos, tá? Eu também nunca vi ninguém falando deles. Então eu fiquei curiosa e decidi testar. Eu comprei em farmácia, eu tava indo pra eu comprar um produto X, mas aí eu não estava com o dinheiro todo. E aí eu resolvi comprar esses dois produtos que era o que cabia no meu bolso ali naquele momento, tá bom? Então o preço do shampoo é R$18,42, como tá aqui no papelzinho que vocês podem ver melhor. E o preço da máscara foi R$23, tá? R$22,99, ó. Então eu vou começar a falar um pouquinho do shampoo, tá bom? Então a marca Skaf, que era a Max Profissional, ele é uma reconstrução capilar, é um shampoo anti-resíduo. Fala de errado. Ele promete carga máxima de queratina, ele é para todos os tipos de cabelos e ele tem ação anti-resíduos, limpeza profunda e refrescância, tá? O pH dele é de 8,4, ele é sem sal e ele tem 250 ml, tá bom? Ó, então a carinha do produto é assim, ó. Então, é, isso é o que tá dizendo aqui, tá? Tudo isso que eu li pra vocês é que tá aqui na frente. Aqui atrás ele diz que ele é um shampoo anti-resíduo com ação condicionante, tá? Ele é uma fórmula balanceada do shampoo anti-resíduo, que era a Max Reconstrução Capilar, proporciona uma limpeza profunda da raiz das pontas, eliminando resíduos de tratamentos anti-odores. Sua fórmula traz uma agradável sensação de limpeza e refrescância. O modo de uso é normal, né? Você vai molhar o seu cabelo, lavar uma ou duas vezes, depende de quanto você gosta de lavar. Eu gosto de passar duas mãos de shampoo. Aí você vai retirar e em seguida, gente, você não pode deixar de aplicar uma máscara. Por quê? Ele é um shampoo anti-resíduos, então ele agride muito o cabelo, tá bom? Então você não pode ficar passando todo dia, muitas vezes na semana, no máximo, estourando. Você pode usar duas vezes na semana, tá? Nada mais do que isso, porque senão você vai ter muita quebra e muito frizz, tá bom? Então esses produtos são mais indicados pra reconstrução, que no caso você tem que fazer uma vez ao mês, se o seu cabelo for saudável. Se o seu cabelo tiver aí com uma quebra ou algum tipo de problema, assim, se você sofreu, assim como eu, corte químico, tá tendo algum problema no seu cabelo, você pode usar de 15 em 15 dias, tá? Então duas vezes ao mês. Nada mais que isso, gente, pelo amor de Deus. Então, como eu disse pra vocês, eu paguei R$18,42. Eu gostei desse produto, eu achei ele muito cheiroso e ele é transparente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Ó, como um shampoo anti-resíduos normal, ele é transparente, tá? Esse shampoo anti-resíduos, pra quem não conhece, é shampoo anti-resíduos normalmente, é pra quem vai aplicar progressiva, botox. Então, é sempre recomendado lavar com esse aqui que tem uma limpeza mais profunda, bom? Agora eu vou falar aqui pra vocês da máscara, tá? A máscara, então, também, que era Max, a marca é Skaff, tá? É uma marca... Estou falando tudo errado. É uma máscara de tratamento para cabelos fragilizados. Ele tem geleia real, mais queratina e mais ceramina. Não, creatina. Geleia real, queratina e creatina, isso. Ele promete uma hidratação, maciez e brilho intenso. Ele é reconstrução também, capilar, né? Carga máxima de queratina. O pH dele é de 12,35 e ele contém 350 gramas, tá bom? Então, o que diz aqui a marca? A máscara de tratamento, que era Max, a reconstrução capilar, repõe a queratina natural dos cabelos, reconstruindo e revitalizando os fios. A ação da creatina em conjunto com a queratina e geleia real atuam de forma rápida e eficiente, pois penetram profundamente no fio, reconstruindo a estrutura da fibra capilar e hidratando profundamente os cabelos. Modo de uso. Após lavar os cabelos, aplique a máscara, que era Max, reconstrução capilar, em toda a extensão dos fios, massageando delicadamente, mecha por mecha. Deixe agir por 15 minutos, enxague bem, retirando todo o produto. Finalize como de costume, pode ser usado até duas vezes por semana para melhores resultados e a linha completa de queratina e reconstrução capilar. Como eu disse pra vocês, custou R$22,99, R$23, tá bom? O que eu achei desses dois produtos? Falando do shampoo, eu achei que ele limpa muito bem, tá? É um ponto positivo pra ele. O cabelo sim, você fica com o cabelo refrescante, você sente que teve uma limpeza profunda. com o shampoo normal de antirresíduos, tá? O cabelo fica duro após você lavar, porque ele vai estar ali agredindo o seu cabelo, né? É... Falando a verdade. Por quê? Porque ele vai estar retirando tudo aquilo de sujeira, por isso que você não pode passar ele toda semana, toda hora, porque vai fazer muito mal. Então, assim, é o ponto negativo dele. Eu achei que ele não espuma tão bem. Mas, né? Meu cabelo sabão um pouco sujo, um pouco oleoso, demais, né? Então, pode ter sido que por isso ele não fez muita espuma, tá? Então, primeiro, eu molhei meu cabelo, bem, enxerguei bem, aí eu tirei um pouquinho do excesso da água, apliquei o produto nas minhas mãos, eu sempre faço assim com as mãos pra fazer bastante espuma, e aí eu aplico no meu couro cabeludo, espumo bastante, lavo bastante, e aí, com a espuma, eu venho trazendo pras minhas... o comprimento de pontas e retiro. Mas, é... tirando essa parte negativa, ele é ótimo, ele limpa super bem, ó, vocês estão conseguindo ver. E eu lavei meu cabelo hoje, tá? Então, ó, sem muito excesso de luz aqui, dá pra vocês ver como meu cabelo ficou brilhoso, ó. Então, eu gostei muito, sim, usaria novamente, ele está aprovadíssimo, compensa cada centavo. Referente à máscara, gente. A máscara, ela tem um cheirinho... Ai, eu não sei dizer pra vocês, ela tem um cheirinho... É que quando eu tinha o cabelo natural, eu não fazia progressiva. Eu usei uma vez... Não é um Botox, eu usei uma vez uma química, que ela diminuía os cachos, sabe? Ela não chegava a alisar, mas ela, tipo, dava uma quebrada nos cachos, e ele tem o mesmo cheiro do produto. Então, eu me lembro de infância esse cheiro aqui. É um cheiro gostoso, não é doce, tá? Não é um cheiro enjoativo, é um cheiro bom. Cheiro de limpeza mesmo. Eu achei que a máscara, gente, era excelente. Na hora que eu passei, meu colo estava super duro por conta do shampoo. Então, eu já tive corte químico, pra quem não sabe, e minhas pontas, eu não consegui tirar tudo ainda. Então, deve ter aqui uns três dedos do resto do meu cabelo. E minhas pontas, elas ficaram muito bonitas, ó. Como eu disse pra vocês, eu vou mostrar melhor no final do vídeo. Mas, ó, dando um spoiler pra vocês, eu gostei muito. É de fácil aplicação. Ela rende muito. O cabelo fica super macio. Já na hora que você aplica, você já sente ali que a máscara tá agindo. Realmente, ela é uma máscara profissional. Ela é muito, muito boa. Eu indico muito pra vocês. Eu acabei deixando mais de 15 minutos, porque eu deixei no meu cabelo, e aí eu fui lavar a louça, depois eu fui mexer no meu celular, e aí eu esqueci que eu tinha que retirar. E aí eu deixei, acho que uns 10 minutos a mais, 5 minutos a mais. Mas eu gostei muito. Não pesou no meu cabelo. Não ficou parecendo que tava sujo, oleoso. Nada, nada, nada. Então, eu achei ele muito bom. Eu indico pra vocês. Tá aprovadíssimo. Compraria novamente, tá? E agora, acho que pra reconstrução, eu vou tá focando aqui nessa marca. Eu vou procurar mais produtos dessa marca aqui, porque eu realmente gostei. E aí eu vou ver se tem de nutrição, que é a etapa que o meu cabelo mais gosta, pra eu conseguir trazer pra vocês, tá bom? Então, quem já usou, comenta aí embaixo pra mim, diz se vocês gostaram, o que vocês acharam, se vocês já usaram outros produtos da marca, tá bom? Deixa o comentário de vocês, se vocês acharam que o meu cabelo ficou bonito ou não, tá bom? Pode deixar aqui pra mim. Não deixe de me seguir no Instagram, não deixe de avaliar esse vídeo, tá bom? Se você gostou, curte bastante. Indica pras suas amigas, tá? Não esquece de se inscrever nesse canal. Eu fico muito, muito feliz por cada pessoa que se inscreve, por cada like que vocês me dão, porque isso me ajuda demais e me incentiva a trazer cada vez mais vídeos pra vocês, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um big beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!